Bom dia, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre essa frase, espere até os três anos, espere até os três anos para avaliar, espere até os três anos para começar a intervenção. Muitos pais e muitos profissionais costumam dar essa recomendação quando a criança apresenta algum sinal de risco para algum atraso no neurodesenvolvimento ou especificamente sinais de risco do transtorno do espectro autista. Então, o objetivo da gente falar sobre esse assunto é explicar o que que isso significa. Por que que muitos profissionais da área da saúde, muitos médicos, pediatras, as mães costumam trazer muito isso, a gente escuta na clínica, das mães, em geral, na fala do pediatra, né? O pediatra pediu para esperar até os três anos, eu tô vindo agora, que a criança acabou de fazer três aninhos, porque ela pediu para esperar até os três anos. Então, agora que eu resolvi vir, ai, até então você não fez nada? Não, eu não fiz nada porque eu tava esperando os três anos. Existe um motivo por conta disso. Existe um porquê. Não necessariamente estou dizendo que isso aqui tá certo, tá? Mas existe um porquê. É que esse porquê é meio desvirtuado, assim, por conta de questões um tanto financeiras, burocráticas, de preguiça, tem um monte de coisa envolvida. Então, vamos pensar juntas, juntos, um pouquinho sobre isso. Quando a gente pensa em transtorno do espectro autista, a gente tá pensando em algo que é em atrasos persistentes da comunicação social, em déficits e prejuízos devido a comportamentos repetitivos e estereotipados, padrão de comportamento repetitivo e estereotipado, que acontece, em geral, a partir, né? Costuma aparecer após os doze meses, com mais frequência após os dezoito meses, até os três anos. Então, esse dado, ai, após os doze meses, após os dezoito meses, é assim, é o que aparece com maior frequência, maior intensidade. Quando as crianças são diagnosticadas, quando vai olhar lá pra trás, olha, ele fazia isso aqui, mas aí, lá com nove meses, com dez meses, onze meses, a criança fazia um, outro comportamento, mas não tinha todos os critérios pra conclusão diagnóstica. Isso vai se construindo muitas vezes, e como o critério limite para o diagnóstico é os três aninhos, né? Então, todos os sinais precisam estar presentes, consistentes, de maneira permanente, trazendo prejuízos permanentes e consistentes até os três aninhos. Muitos profissionais que não têm, às vezes, recursos para uma avaliação, conforme os estudos e a literatura pede como a melhor forma de se avaliar uma criança, ele vai contar com o que ele tem. E, às vezes, o que ele tem? O tempo, tá? Então, eu já ouvi esse relato muitas vezes de pais com poucos recursos que estavam com profissionais da área da saúde médicos, e, às vezes, não só médicos, mas, assim, tinha lá uma consulta uma vez por mês com uma fono de uma determinada área que via aquela criança uma vez por mês, uma espécie de triagem, uma espécie de avaliação que era feita uma vez por mês. Tem de tudo, né? Quando a gente está falando do serviço do SUS e de alguns serviços de algumas instituições. Dentro dessa modalidade, esses profissionais não conseguem contar com avaliação especializada de uma psíquica, com o olhar especializado de uma TO, com o olhar de um médico neurologista, de um psiquiatra. Então, o que ele tem? a própria consulta e o tempo, contar com o tempo para verificar o aparecimento de outros critérios, né? Então, ele vê lá a criança numa consulta rápida, ele não vai ter outra data, ele não tem muitos, ele não tem a estruturação necessária no ambiente dele para fazer avaliação. Essa consulta vai ser remarcada dali a três meses, ele não tem instrumentos, ele não tem brinquedos, ele não tem, às vezes, a capacitação e muitas vezes esse diagnóstico é feito com o tempo. Então, tá, volta daqui três meses e vai de três meses em três meses, de seis meses em seis meses e aí daqui seis meses a criança voltou, apareceram novos sinais, isso vai indicando para o profissional que realmente talvez esteja no espectro. Quando a gente fala de SUS, serviços de intervenção super escassos, né? Então, muitas vezes o atendimento é guardada algumas, algumas, algumas exceções, tá? Não posso generalizar que não existe. Eu nunca vi, eu nunca recebi uma mãe aqui que teve um atendimento com práticas baseadas em evidência no SUS. E também não conheci nenhuma profissional que fizesse. Lá no meu curso de capacitação do sistema padronizado do Té, eu tenho profissionais que trabalham no SUS, mas nenhuma me trouxe essa vivência de que conseguem fazer o trabalho como recomendado, né? por conta de várias questões. Mas, voltando, essa falta de poder contar com uma equipe para subsidiar a decisão do médico, é o principal motivo de muitas vezes os médicos pedirem para aguardar os três anos. Uma outra coisa que muito acontece é a falta, é a insegurança do médico, né? Ele não conhece muito, não é o médico atualizado, não é o médico capacitado, é um profissional da saúde em geral, tá? Não só médico, e ele não sabe nem direito se vale a pena encaminhar ou não, porque como ele não conseguiu ver gravidade naquele sintoma, naquele sinal, ele não sabe se aquilo é realmente algo digno de uma preocupação, ele não vai assustar aquela mãe, ele vai dizer, olha, vamos esperar até fazer uns três aninhos, coloca na escola e vamos acompanhando, né? Por quê? Somente um profissional com o olhar treinado, capacitado, que se aprofundou nesse tipo de avaliação, ele vai conseguir, por exemplo, ter noção que uma criança que tem um contato visual alterado, tem baixas expressões sociais, não aponta, não compartilha e tá lá com dois anos e meio, que esses sinais são graves e precisam ser investigados por profissionais especializados. Precisa de uma avaliação de uma fono, com toda certeza, e não dá para ficar esperando os três anos, porque ele só vai perder tempo numa janela de oportunidades que podem prejudicar irreversivelmente o desenvolvimento. Então, gente, eu tô falando dos casos em que os sinais não estão claros e falando aí como algumas pessoas dizem, né? Tem crianças que os sinais são tão claros e evidentes que qualquer profissional consegue pensar em autismo olhando para aquela criança. Não porque ela tem características externas, né? O autismo não tem essas características fenotípicas. Mas o comportamento é muito típico de uma criança que tem dificuldade de comunicação, de interação social e às vezes por conta dos comportamentos repetitivos estereotipados e a grande conscientização do autismo que nós temos hoje em dia. Muita gente já conhece os sinais clássicos. Quando não se trata dessas crianças, aquela criança que tem padrões não clássicos no seu comportamento, ou ainda, crianças que não apresentam todos os critérios, crianças menores de 3 anos, que não apresentam todos os critérios de formas consistentes, essas crianças, elas podem não ter o seu diagnóstico fechado porque precisaria ou de um olhar mais aprofundado, de uma avaliação com profissionais experientes nesse tipo de avaliação, ou mesmo profissionais mais experientes também não conseguiriam fechar nesse momento porque a criança não apresenta todos os critérios, tá? Aí a gente vai falar, juntar isso com intervenção precoce. Quando os pais, se eles estão lá no consultório do pediatra ou do psiquiatra, neurologista, enfim, a depender das possibilidades dessa família, né? Do acesso de recursos dessa família, esse médico que percebeu ali alguns sinais pode dizer, olha, você pode fazer uma avaliação com uma equipe especializada e a gente vai ver, né? Porque a consulta do médico é um pouquinho mais rápida, né? O médico precisa, eu gosto de falar lá no meu curso eu falo isso, é o hemograma completo, né? O médico, ele vai fazer o hemograma completo para descobrir para onde ele vai. Nós, psicólogas, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, a equipe que complementa em geral as equipes, né? Psicopedagogas, neuropsicopedagogas, nós fomos o hemograma completo. Se a gente souber o nosso lugar e o que a gente pode fazer para subsidiar a decisão do médico. Eu não estou falando daqueles laudos mequetrefe, que sai assim, né? A criança não interagiu, a criança não foi possível aplicar os testes, a criança é rígida e manda para o médico decidir, isso não ajuda o médico. Mas os laudos adequados, que avalia tudo o que tem para avaliar e quem conhece um pouco mais sabe sobre quanta coisa a gente tem que falar para poder subsidiar a decisão do médico que vai ver menos essa criança. Então, somos nós que vamos auxiliar o médico a tomar essa decisão. Então, se a família tem recurso, se a família tem possibilidade, esse médico, diante dos sinais, ele vai pedir essas avaliações complementares. Se tiver recurso, essa família vai buscar. Ela não vai ficar assim, ah meu Deus, mas espera, ele não tem três anos ainda, essa avaliação pode ou não ser conclusiva agora? Né? Então, eu já vou fazer agora, porque se for conclusiva, a gente já tem o laudo, já tem o CID e já começa a ter acesso às terapias com práticas baseadas em evidência, porque o convênio só vai liberar se tiver a conclusão diagnóstica. Se não tiver, porque os critérios não estão tão evidentes, os comportamentos ainda não estão tão evidentes, não vai fechar, a equipe não fechou. Olha, tem sinais de autismo, mas ainda não tem todos os critérios, não estão todos aqui ainda. Essa criança, sei lá, está com dois anos e dois meses, mas não apresenta todos os critérios para fechar. Então, a psicóloga coloca lá uma HD de sinais de risco, a fono, a teol, o médico também não fecha. Essa família não vai ter acesso ainda, tá? Só vai ter acesso se fechar lá na frente. Então, vamos supor, dois anos e meio, a criança começa a apresentar um padrão mais rígido de comportamento, algumas estereotipias, um brincar mais rígido, fecha lá o que estava faltando, concluir o caso, tá? Um exemplo. Aí, diante da conclusão desse caso, essa família, possivelmente, com o laudo, vai ter acesso às terapias, tá? Então, muitas vezes, o que pega para não conseguir esse laudo é uma questão financeira. A gente está cansado de, careca de ouvir, né? Então, mas olha, vai ser conclusivo agora ou não? Uma das coisas que a gente faz de forma antecipatória para não também acabar recomendando esse tipo de avaliação, que não é uma avaliação barata, né? Porque é um serviço mais especializado, inclui equipe inteira, a gente faz reuniões, a gente grava, uma assiste a sessão da outra para poder ter a opinião de vários observadores, enfim, que isso é inclusive uma técnica de pesquisa científica para diminuir o risco de viés, enfim. Tem todo lá na capacitação, né? Do sistema do SAP-TEA, que é o sistema padronizado para avaliação do TEA. Tudo isso tem um custo, né? É um serviço mais, digamos, elaborado, mais especializado. Só que o que a gente faz? Antes de sugerir, de sugerir não, antes de assinar o contrato de prestação de serviço com essa família, antes dela fazer qualquer pagamento, enfim, a gente tem um link que é uma anamnese especializada, e isso tudo a gente ensina lá nessa capacitação, né? Que a gente dá uma rastreada no histórico dessa criança para ver se ele tem sinais mais evidentes que realmente essa avaliação, neste momento, seria indicada. Se a criança tem pouquíssimos sinais, se tá aquela coisa ainda, um ou dois sinais, a gente não recomenda essa avaliação completa, a não ser que o pai queira, tá? E a gente faz um outro caminho e diz para ele, olha, pode ser, ele apresenta só esse... Enfim, já uma questão única, né? E sabendo que pode ser que essa avaliação não seja, por exemplo, conclusiva, né? Uma criança muito pequena ou uma criança com poucos sinais. Os pais estão muito informados hoje. Então, o pai, diante de um único sinal que ele já sabe, porque tem lá o primo ou porque viu na internet, às vezes os pais já vêm buscar. Então, a gente tenta fazer de uma forma que seja ética com essa família, né? Para que ela possa decidir o que ela quer fazer nesse ou naquele momento. Então, essa é uma das coisas que a gente também ensina lá no curso de sistema padronizado do TEA, porque a gente entende que essa parte burocrática também é importante para ajudar essas famílias, que saem lá dos consultórios dos médicos com encaminhamento assim, olha, então você passa numa psicóloga. Mas qual é a psicóloga que é, gente? É a psicóloga que atende meu marido, a psicóloga que me atendeu quando eu fiz terapia de casal com meu marido, passa numa fono. Que fono é essa? Pode ser a fono educacional que atende na escola do meu filho, pode ser a fono que fez o exame de PAC da minha filha, terapia de cabine. Então, os pais saem muito perdidos. E essa avaliação mais especializada, ela não tem exatamente um nome, né? E quando se busca como avaliação do autismo, você buscar no Google avaliação do autismo, o que você vai encontrar às vezes são as avaliações do desenvolvimento, que estão mais relacionadas ao VBMEP, a outros instrumentos para checar repertório, para fazer a construção do programa. E os pais ficam muito confusos. Já aconteceu várias vezes comigo, de receber pais aqui na avaliação, e no primeiro contato dizer, olha, eu já fui numa clínica, eu precisava do laudo para mandar para o convênio, para mandar para o médico. Eu fui numa clínica, meu filho passou por três meses de avaliação, e esse aqui é o laudo e não veio CID. Aí a gente vai ver uma avaliação do VBMEP, né? E aí sugeriram 40 horas de terapia para ele, ou 30, enfim, não me lembro, já aconteceu de 40, 30, 20. E o próprio convênio e o médico não encaminharam, porque não tem CID. Tá falando as coisas que ele faz e o que ele não faz, mas não é o laudo que a gente precisar. Então, é um outro compromisso ético da equipe, mas é uma falha muito grande que acontece do consultório médico até chegar na clínica. E isso tudo, eu incluo isso na parte burocrática, que uma pessoa que vai incluir esse serviço na clínica, né? Gente, serviço super difícil de encontrar. Pais têm dificuldade de encontrar esse serviço. Sai da clínica e vai falar, olha, preciso fazer uma avaliação psicológica, mas é especializada e não tem um nome especializado, né? Não tem um nome específico. É avaliação neuropsicológica? Quando é avaliação neuropsicológica, o médico pede a avaliação neuropsicológica. Ele vai pedir a avaliação neuropsicológica. Não é exatamente a avaliação neuropsicológica, né? Eu até uma vez fiz, pode ser, pode ser, mas não é exatamente a avaliação neuropsicológica, né? Eu até fiz uma live uma vez com uma aluna do curso, a Leila Alcate, e a gente falou dessas diferenças, né? Ela é psicóloga, também faz avaliação em caso de suspeita de T, avaliação diagnóstica. E não é a avaliação neuropsicológica que ela faz quando ela está à frente a um caso de suspeita de T, avaliação psicológica e não neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica, ela tem uma função específica, tá? Claro que se o pai quiser fazer uma avaliação neuropsicológica, aqui no Instituto, por exemplo, a gente explica qual é a função da avaliação neuropsicológica e a gente tem a avaliação diagnóstica, que tem a função de emitir os laudos, né? Com as HDs parciais, psico, fono, TO, pra subsidiar a decisão do médico. Se vocês forem procurar, um serviço super raro de encontrar. Existem profissionais capacitados, obviamente, não é sobre isso que eu tô falando, eu tô falando que não existe exatamente um nome, né? São profissionais experientes nisso, né? E aí, por conta disso, a gente tentou criar um sistema, né? Que é um sistema que envolve tanto a parte burocrática quanto a parte teórica pra ajudar profissionais, pra ajudar os pais e pra poder fazer essas avaliações da forma com mais qualidade possível, pra que essas intervenções que as crianças precisam e estão relacionadas a esse laudo que vai subsidiar o médico pudesse ser emitido com qualidade, né? Porque, às vezes, chegam lá uns laudos muito ruins. E, basicamente, é isso, gente. Então, espera até os três anos. Em geral, essa fala tem a ver com incapacidade, às vezes, de entender o que que tá acontecendo. Um certo cuidado aí com a família, né? No sentido de eu não quero preocupar. E, em terceiro lugar, falta de recurso, né? Então, assim, tô vendo que aquela família não tem muito recurso, não tá muito aberta. Então, às vezes, alguns profissionais da saúde acabam pedindo o tempo pra que o próprio tempo seja o senhor desse diagnóstico, né? Então, até os três anos apareceu mais coisa? Então, é, tá? Então, ao invés de encaminhar pra uma avaliação multi, pagar e falar sobre isso, a gente espera. E aí, a gente perde muitas oportunidades. E é isso, gente. Quinta-feira eu volto falar. Volto a falar aqui de mais algum assunto. Deixa eu ver. Acho que tem uma pergunta aqui. É, não tem, não. Eu achei que tinha aqui na caixinha. Deixa eu ver aqui se tem pergunta. Acho que eu tinha visto alguém que era do... Pra variar, eu tô sem óculos, mas que trabalhava no SUS, né? Deixa eu ver aqui. Roberto, eu trabalhava como psicóloga na assistência social da prefeitura. Por isso, eu fui atrás de curso pra Té, pra ter o mínimo de orientação pra passar para os pais. Muitos casos sem onde encaminhar. Eu acredito. Acredito. Tem... Na pós-graduação que eu dou aula, que é de psiquiatras, tem muitos psiquiatras que trabalham no SUS. E essa é a vivência. Ou mesmo lá na própria universidade, né? Universidade não. Na própria faculdade. Que o ambulatório, ele faz atendimento gratuito. Então, em geral, são pessoas muito carentes. E a gente também fica sem... Sem... Pra onde encaminhar. Vem pessoas de outras cidades, né? Então, às vezes, a gente, num atendimento, a gente vai ver onde você mora. Ah, mora na... Sei lá. Uma cidade ao redor aqui da Grande São Paulo. O que tem de recurso lá? Quase nada. A gente encaminha. Pede. Aí volta depois de três meses pra consulta de retorno. O que que fez? Não conseguiu nada, né? E aí, o diagnóstico vai, às vezes, se arrastando mesmo. A Suzana Garcia. Meu filho tem cinco anos. Tem laudo desde um ano e oito meses. Autismo e hiperatividade. A Fono do SUS me disse que meu filho merece uns tapas. Meu Deus do céu. Opa. Até cliquei errado aqui. É... Hoje de manhã, eu vi um post de uma escola também. Eu sei se vocês viram. Tava rodando aí, né? Normalmente, essas coisas da rede social, todo mundo vê. De uma professora que falou assim... E escreveu no caderno. É... Fulaninho. É... Acho que a sua letra não tá bonita. Você não é um aluno do Prezinho. Né? A indignação é... Não é igual porque violência, né? Mas também é um tipo de violência, né? Com a criança, com essa mãe. E aí, assim... Não sei se era uma criança autista. Ou se não era uma criança autista. Mas... Eu acho que não merece nem comentário um negócio desse. E aí, a gente fica... Eu fico pensando na qualidade dessas provas, né? Para entrar. Para entrar. Ou do sistema de... Qualidade. De quem fica. A pessoa, às vezes, passa. E não são todas, não. Viu? Tem um monte de gente lá no curso. Que não tem estrutura para fazer avaliação diagnóstica. Não tem brinquedo. Não tem tempo. Não tem incentivo. Mas pagou do próprio bolso o curso. Para ver se conseguia fazer alguma modificação. E assim, gente. Gente super engajada. Olha, eu tenho uma sala. Mas eu não consigo mudar nada nessa sala. Porque no curso a gente dá ideias, né? Tem uma etapa que a gente fala da estrutura mínima necessária. Então, qual a lista de material. Qual que é o... Como que você pode... Como que você deve modificar o ambiente. Quais são os formulários. Então, assim. Apesar dos formulários ela ter conseguido já utilizar na clínica dela. Os brinquedos, né? São brinquedos mais simples. E de repente ela até mesmo... Ela levou. A estrutura já ficou mais difícil, né? Porque tudo mais rígido em instituições. Mas você vê que tem profissionais que vão atrás. E assim, eu fico também pensando o quanto isso está certo, né? Então, o profissional tem que pagar o curso. Para fazer uma modificação no seu trabalho. Acho que o profissional tem que pagar o curso para se capacitar. Para se atualizar. Isso não tem nada a ver com o trabalho dela. O trabalho dela não tem que proporcionar isso. Mas ele pode, por exemplo, né? Trabalhar com incentivo. Com reforço. Com... Com... De repente... Promoções. Ou alguma outra coisa para quem for se capacitando. É... Eu sei que tem, né? Na prefeitura tem. Tem umas coisas assim, né? Você tem que ir fazendo. Mas muita gente pega certificadinho de evento gratuito. De 10 horas que fala que ficou online. E nem ficou. Não aprendeu nada, né? Então, devia ser mais criterioso às vezes. Em muitos lugares é só... Meio que fake, assim. Que absurdo isso. E você fez o que com essa profissional que falou que seu filho merecia uns tapas? Vocês sabiam que existe o conselho? Ele, às vezes, não faz muita coisa pelos profissionais. Mas o conselho tem... Uma das funções do conselho é... É... Proteger a população. Então, se você se sente lesada por uma profissional psicóloga. Você pode ligar no Conselho de Psicologia do São Paulo. E falar no setor de orientação. Se você se sente lesada por uma fonoaudióloga. Você pode ligar no Conselho de Fonoaudiologia. E tem um setor só para atender a população. E isso vai melhorando as práticas. As profissionais. Aí tem as punições. Então, pense aí. É... Botando um foguinho, né? Mas pense aí se de repente... Não é o caso. Porque só assim a gente consegue... É... Filtrar um pouco a qualidade dos profissionais que... Que trabalham e que cuidam das crianças. E é isso. Acho que não tem mais nada de pergunta. A Kátia. Kátia Colares, Psicopedagoga. Roberta, fiz seu curso de avaliação TEA e foi maravilhoso. Fiz uma avaliação e deu TEA. Porém, estou com dificuldade do nível. Então... Isso é inclusive uma das coisas... É... Kátia, que a gente... Lá no curso a gente... É... Fala. Nível envolve algumas coisas que... Muitas vezes a gente não consegue fazer sozinha, tá? Então... São muitas alunas lá e não me lembro exatamente do seu caso. Se a gente conversou sobre isso lá no setor de orientação. Mas... Precisa... É... Pensar em deficiência intelectual ou não. Aí você precisaria da avaliação da parte da psicóloga, da neuropsicologia para verificar deficiência intelectual ou não. A gente precisa da Fono para ver as questões de comunicação. A gente precisa também de um tempinho de intervenção. Tá? Então, assim... A comunidade científica, ela... Coloca mais ou menos aí uns seis meses de intervenções efetivas para que a gente possa ver como que é a taxa de aprendizagem dessa criança para depois a gente pensar no nível. O DSM, ele tem lá a tabelinha, né? Nível 1, a criança tem essas habilidades. Nível 2, tem essas habilidades e dificuldades. E nível 3, essas habilidades e dificuldades. Mas a gente também tem que pensar o DSM 5 de forma clínica. O raciocínio é clínico. Ele não é um... Não é uma máquina de xerux, né? Você pega lá e copia isso na sua prática. Por isso que é tão importante tirar dúvida lá na plataforma e poder contar com o raciocínio clínico de um profissional mais experiente, a experiência na prática de um profissional mais experiente. Se você trabalha sozinha, por exemplo, muitas vezes é o olhar desse orientador que vai te ajudar a raciocinar o caso, né? Então, por exemplo, se a gente está com uma criança, qualquer uma, tá? Mas vamos pensar numa criança nível 2 de apoio. As terapias e as intervenções têm como objetivo diminuir para um nível 1 de apoio, né? Deixar essa criança mais autônoma, mais independente, diminuir aquilo que está em excesso para que ela tenha menos prejuízo e por aí vai, né? Então, vocês já ouviram aqueles... Ah, meu filho saiu do espectro, enfim. O objetivo final da terapia não é exatamente sair do espectro no sentido de cura, né? Mas é que ele não tenha mais prejuízos com aquilo que ele tinha antes. Então, nível 2, mais prejuízo. Nível 1, menos prejuízo. Uma criança com nível 1, às vezes, deixa de parecer, volta lá no médico, vai no médico novo. Nossa, mas tem certeza? Será? Né? Mas aí as mães falam assim, ah, ele não sabe o quilo de sal que eu comi, né? Hoje ele está bem. Olha quanta coisa a gente fez, a gente trabalhou. Então... Caiu de novo aqui a live. Por conta de não ter acesso às terapias, esse nível também pode mudar. Então, a questão do nível, apesar do DSM-5 dizer que a gente precisa colocar o nível, eu oriento as alunas lá do curso a fazer um parágrafo ali nos seus laudos, dizendo que essa criança ainda não passou por intervenção. Se você fez sozinha, ainda mais, tá? Ah, aí você precisa mencionar a necessidade de outras profissionais entrarem para super... Juntar com o seu para depois ir ao médico. Mas se você já fez uma equipe, já fez... Você, psicóloga, fono, teó, e tudo isso vai para o médico, Cabe ali nesse laudo integrado vocês mencionarem, né? Que para pensar nesse nível depois de alguma intervenção efetiva, né? A gente parte do princípio que qualquer criança que não fale é nível 2. Mas... É mesmo, né? Ou ali a criança começa, às vezes a gente vê uma criança começa duas, três, quatro semanas, Já começa ali, surgem umas palavrinhas, dois meses, a criança já tá com a comunicação lá em cima. Então, assim... Colocar o nível ali, muitas vezes, é uma coisa que cai por terra em um, dois meses, com intervenções efetivas, intensivas. Então, às vezes, vale mais a pena conversar com os pais. É... É neuropsicotone Ribeiro. Aí, aqui eu não sei se é neuropsicopedagoga ou neuropsicóloga. Gente, dá muita confusão esse negócio, né? Mas vamos lá. Infelizmente, existem escolas não inclusivas, profissionais despreparados, e, pior de tudo, que, infelizmente, o governo, a prefeitura não... Não dá respaldo. É... Eu sempre falo pras meninas, toda vez que a gente fica muito presa num caso, sem conseguir resolver, em geral, a questão financeira tá pegando. É... Entendi. Mas na devolutiva não é necessário colocar o nível? Usei o SR2 como... Aham... Não! Tá? Você pode mencionar que você não vai indicar o nível, tá? Porque falta isso, isso, isso e isso. Tá? Tudo aquilo que você não conseguir avaliar, que você não conseguiu verificar, você menciona. Tá? Então, não foi possível uma criança, por exemplo, de dois anos e meio, ou dois anos, quase três anos, já existem testes para verificar questões intelectuais. Tá? Já existe o som R, vamos supor. Mas é uma criança que tem tanta questão comportamental, tem tanta questão sensorial, ela não senta ainda, não tem comportamento de aprendiz, ela não vai conseguir. Qualquer teste que a gente for submeter, ela vai dar muito prejuízo, mas mais por conta de questões comportamentais que ela ainda não tem, do que exatamente por uma questão relacionada ao raciocínio para resolver o teste. Então, o que é de praxe? Depois de seis meses de terapia intensiva, efetiva, a criança já tem ali algum comportamento de aprendiz sentar, seguir instrução, rastreio visual. Ela já consegue fazer um teste. A gente vai ensinar o teste, né? São outros comportamentos. E aí, a criança já consegue fazer esse teste com mais... Já consegue fazer. E aí, tem menos interferência dessas outras habilidades que poderiam dar lá uma deficiência intelectual, mas seria muito mais interferência das questões comportamentais, né? Então, a gente menciona. Ainda não avaliamos questão intelectual, ou vamos avaliar daqui a seis meses, tá? Então, o que é combinado não sai caro, né, gente? Menciona no laudo, informa o médico, informa o resto da equipe, tá bom? E é isso, gente. Até quinta-feira, mais ou menos por aí, onze, onze e meia, eu apareço por aqui, tá bom? Tchau, tchau.